Meu nome é Saulo Monteiro Martinho de Matos, sou doutor pelo Departamento de Filosofia Social e Filosofia do Direito da Universidade de Göttingen, professor adjunto da Universidade Federal do Pará, lotado no Instituto de Ciências Jurídicas, atuando na Faculdade de Direito e no Programa de Pós-Graduação em Direito. Nos últimos dois anos a minha pesquisa vem se voltado para o tema da dignidade humana, em especial para questões vinculadas à violação à dignidade, a partir dos conceitos de humilhação, de degradação e de desumanização. Essa pesquisa ganha uma certa evidência no período de pandemia, por um lado porque diversas políticas públicas do governo geram sofrimento na população e parte desse sofrimento é um sofrimento que pode ser considerado ilegítimo, quando, por exemplo, as pessoas não têm direito de enterrar os seus parentes ou, por exemplo, quando uma classe desprivilegiada da nossa sociedade não tem acesso a leitos de hospitais e a medicamentos. Por outro lado, a minha pesquisa também contribui de alguma forma para refletir sobre questões sociais e democráticas vinculadas à pandemia. Até que ponto os trabalhadores não teriam direito a permanecer em casa, em quarentena, preservando a sua integridade física, a integridade física também da sua família. Esse é um tema relevante e acho que ainda vai gerar muita reflexão. A universidade tem esse papel de contribuir para a reflexão e para o aprimoramento das políticas públicas e superação do nosso estado de crise sanitária, crise econômica e política. Fique em casa com ciência.